E aí galera do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal GoPocket. Galera, é o seguinte, vou apresentar mais um jogo aqui, essa incrível biblioteca do PS Vita, mais um joguinho de nave aí, eu gosto muito desses jogos de nave que tem no PS Vita, né? Se trata do Stardust, é um joguinho bem divertido aí, e o tamanho dele é bem pequeno, não vai ocupar muito espaço aí no seu PS Vita, então eu acho que é um joguinho que vale a pena você dar uma conferida aí. E é o seguinte galera, todos os jogos que eu postar aqui no canal, vocês encontram aí na loja PKGJ, caso eu postar algum jogo que não tenha na loja PKGJ, eu vou deixar o link na descrição pra você fazer o download do VPK, beleza? Então todos os jogos que eu postar aqui naturalmente, vai estar na loja PKGJ, caso não esteja, eu vou deixar o link na descrição pra você fazer o download, ok? Então vamos lá conferir esse game aqui. Stardust. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, galera. Foi uma dica rápida aí. É um joguinho bem divertido aí para você passar horas aí no seu PS Vita. E realmente vale a pena dar uma conferida aí nesse game. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, galera.